Estes Gemi. Mejor conhecido como El Gato Picasso. Um Mishito com aspecto único em El Mundo. Sua vídeo e seu nome foram compartilhados em Tik Tok. Pero todo esto poderia ser falso. Em La Cuenta original de China sempre se muestra a um Mishito diferente. Incluso como pé. Xangu. A Inanita hasta Simuclaeus. Se crê que este poeide ser seu aspecto real. Ou talvez este. Pero Nadia sabe a essência cierta. Concha de sua madre. Es um misterio. Xangu. Xangu. Tchau.